Música Ok, estamos novamente no nosso bate-papo cultural pela Casa da Cultura de Piauí. Meu nome é Ivan Santos e na edição de hoje vamos falar sobre cultura e educação. O tema será a importância da cultura na educação. E nós temos duas convidadas que vão estar participando. E eu gostaria que elas se apresentassem, falassem um pouquinho sobre a sua história de vida, sua história junto à educação, sua história junto à cultura. E aí eu gostaria de convidar Léa Barreto para iniciar. com a sua apresentação e em seguida Mel Jaquira também vai fazer a sua apresentação. Lá? Bora lá. Léa Barreto, né? Eu costumo dizer que é meu nome artístico, né Mel? A gente tem outros nomes, mas tem nome artístico também, né? Eu creio assim, eu e Mel hoje na cidade de Piauí a gente é quase uma figura pública, né? Eu acho bem interessante isso, porque em se tratando de Léa, de Mel, a gente tem uma história, né? Inclusive a história está juntas dessa questão de cultura e educação. Mas assim, a questão, eu me formei em letras, letras vernáculas, depois eu fiz com ênfase em inglês, na católica, depois o ESB. E formação também de especialização em literatura afro-indígena. Mas assim, aqui agora o que eu posso colocar, que eu acho muito interessante para vocês, é como minha história começou na educação e na cultura, ao mesmo tempo. Quando eu fui estagiar, a primeira vez em Salvador, né? Menina ainda, menina, né? Estava bem novinha, estava me formando. E aí, eu não pude, num dia lá na católica, tinha um tal de... Via quem é que ia ficar nas escolas. E tinha escola, todo mundo corria, ninguém queria, porque eram escolas que tinham o histórico de meninos muito bagunceiros e tal. E eu fui cair, realmente, no Rafael Serra Vale, que era uma escola pública de elite. Não sei se vocês entendem. É aquela escola que ninguém queria ensinar. E que aqueles alunos que eram egressos de escolas particulares, porque as escolas particulares tinham expulsados, né? E eu, para essa escola, sobrou para mim, porque no dia do sorteio eu não fui para a aula, estava doente, não fui para a aula, caí nessa escola. Tinha aí, meninos que chegavam na escola de motorista, para vocês terem uma ideia. Escola de elite, ficava no bairro de elite, mas era uma escola pública. E eu fui estagiar no terceiro ano, né? Novinha e tal. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? O histórico da escola é, as estagiárias saíram lá nua, corrida, né? Batiam os alunos, batiam nas estagiárias, aquelas coisas todas. E eu falei, bom, eu vou montar um projeto. E aí, minha ideia foi montar um projeto nessa escola, nessa turma que eu estava estagiando, um projeto sobre vanguardas europeias. Quer dizer, eu muito nova e nesse momento, gente, eu não sabia que eu estava fazendo metodologia de projetos dentro da escola. Foi o meu primeiro contato de fazer cultura dentro da escola para um socorro, né? Eu tinha que ter um socorro ali porque eu não estava sabendo lidar. Eu era tão nova na época, né? Que no dia do evento, eu não sei, acho que vocês nunca assistiram, mas Mayane já teve a oportunidade de assistir. O que eu faço aqui no colégio de Ipiaú, num antigo modelo, hoje Complexo Integrado, que se chama Mostra Literária Literatura Viva. Eu tenho até umas fotos, Ivan, depois eu vou passar para você, que é bem interessante. Eles vão recriar, através de estátuas vivas, pintores famosos, pintores surrealistas, pintores cubistas, e eles vão retratar como estátuas vivas. E eu fiz isso em Salvador. Foi o maior sucesso. No dia do evento, a diretora chegou num evento, e para você ter uma ideia, né? Ela chegou no evento e falou assim, a estagiária não veio, porque era muito nova, então eu me misturava muito, meio que com os meninos, né? E aí depois eu disse, não, eu estou aqui e tal. Ela adorou o evento, foi fantástico o evento, né? Então, assim, meu primeiro contato mesmo com a memória, com a memória, eu sabia o que é que eu estava fazendo, que naquele momento eu já estava utilizando a metodologia de projetos. Só que, assim, minha história também veio depois que eu vim para a IPAU e aí entrei em contato com quem? Mel Jaqueira. Lá no Academos, que minha história também de cultura e educação começa no Academos. Lá a gente tinha um espaço muito aberto para essas questões. Então, minha apresentação mais ou menos é essa. Eu tenho essa formação, adoro. Maiane, sabe, já assistiu vários projetos meus, né? Amo essa história de estar a educação junto com a cultura, mas tenho algumas críticas, mas eu também vou deixar o espaço aqui para a Mel, né? Para a Mel se apresentar depois, se a gente entra aí, de fato, no assunto. Antes de Mel iniciar, eu gostaria de falar um relato, né? Uma vivência minha que eu tive no início do Colégio Academos. Só quando o Academos iniciou, eu estudava na Escola Pequeno Príncipe. E eu lembro que o pessoal do Academos saiu visitando as escolas com uma apresentação de balionete. e eu não esqueço disso nunca, né? Foi feito na Escola Pequeno Príncipe e eu estava lá, na plateia lá, né? Adorei a apresentação e, quer dizer, já veio assim mexendo com o imaginário dos alunos e eu já fiquei já curioso. Pô, eu quero estudar nessa escola! Então, é algo que ficou marcado para mim, né? Eu ainda, menininho, acompanhando o nascimento do Colégio Academos, né? Escola Arte e Vida, eu lembro até hoje, do slogan. Agora é contigo, Mel! Que legal, hein, Ivan? Eu me lembro dessa itinerância que nós fizemos, assim, né? Fomos pelas escolas, então... Então, apresentado o início, né? Mel é um nome também, como o Léo falou, é o nosso nome artístico. Sim, de fato. Ela é o que ficou, todo mundo nos conhece. Eu conheço o Léa e Mel Jaqueira, né? O sobrenome veio. Engraçado, quem me batizou com esse nome foi o nosso companheiro de caminhada nessa linha cultural artística, que foi Joelson Leite. Ele começou a me chamar, assim, que não teve jeito. Ninguém me chamava assim, Mel Jaqueira. Não existia isso. Era Mel, meu nome é Maria Inérita Jaqueira. Aí ele botou Mel Jaqueira e pronto. E, realmente, até hoje eu tenho isso registrado. Então, a minha relação, né, com a cultura é anterior à minha relação com a educação. Porque eu também costumo dizer, assim, que eu entrei na educação e eu caí de paraquedas. Eu não tinha formação. Eu fiz o ensino médio, né? E depois eu fiz uma faculdade de dança na Ufiba, Salvador. Eu já estava morando lá. Eu sou daqui de Iaú, nasci, fui criada aqui na adolescência. No segundo momento, adolescente, mais madura, eu fui para Salvador. E lá eu estudei dança na Ufiba. E aí casei também, né? E também, daqui a pouco engravidei. Aí eu digo, ó, bora voltar para Iaú. Aí, então, nós voltamos. Eu ainda fiz algumas tentativas de retomar a minha formação. Fiz quatro semestres. Depois tentei, mas com menino pequeno não dava. E foi quando eu montei uma escolinha de dança aqui em Iaú. E a partir da escola de dança, meus meninos já tinham nascido também. Aí eu juntava a meninada toda, os primos, os meus alunos. E todo mundo lá em casa. Aí era aquela meninada. Ele falou, eu vou fazer uma festa de teatro com esses meninos, com essas crianças. Aí fiz. E não bastou isso. Eu inventei de fazer uma composição infantil com criancinhas, né? De tipo de pequenininha. Prince tinha dois anos. Não, Guido. Quatro anos. Prince e Tessian, que são primos. E os outros tinham, assim, até seis, sete anos. Eu digo, poxa, se essas crianças um dia depitiram querer participar, eu vou montar um elenco de adolescente. Aí montei um elenco de adolescente. Aí fiz os mesmos personagens. A peça é uma peça maravilhosa. É, canção de todas as crianças. De Toquinho e Elifas Andreato. Não sei se vocês conhecem. Foi baseado nos direitos, na Declaração dos Direitos Universais da Criança e do Adolescente, no ECA, né? E aí Vera e Isabel estavam começando a pensar o Academos. Foi bem nesse momento aí, Léa. Você em Salvador vindo para a Ipiaú. Eu também já tinha voltado para a Ipiaú. E Vera e Isabel planejando uma escola onde tivesse arte, né? Arte-vida, né? Como o Ivan lembrou. E aí, quando elas viram a peça, elas foram. E nessa época da peça, eu tinha conhecido o Lurdinha Bezerra, que me ajudou nessa peça também. Eu entrei, porque aí a gente foi a época da fundação da Casa da Cultura. A Casa da Cultura foi tudo junto, assim. Começou com professores também. Começou na Igreja Católica, num cursinho de igreja que a gente fez lá, de casais. Aí depois, eu tô cândido, né? Que ele apresentava, ele gostava muito de teatro. A doutora Socorro Chanel trabalhava aqui em Ipiaú. Então, ela pegou e trouxe a ideia do Estatuto para fundar. E nessa fundação aí toda da Casa da Cultura, eu comecei a ir troco. Entrei em contato com a Fundação Cultural. A Fundação Cultural mandou uma técnica, que é Tereza Oliveira, que é também nossa madrinha aqui em Ipiaú nessa questão da cultura, da Casa da Cultura. Ela ajudou muito. E aí o Academos entrou nessa história, né? Depois, Vera e Isabel vieram e me chamaram. Disseram, a gente quer você lá com a gente, você Lurdinha. E aí, vamos inventar uma estratégia, Lurdinha, com teatro de bonecos. E aí eu me embarquei na onda dela, porque eu gostava muito, e fomos na escola. E é isso. Esse primeiro momento foi, enfim, esse nascimento dessas figuras aqui, né, Léa? Teve essa união entre realmente a educação escolar e a arte. Beleza. Ah, vai lá. Não, diga. Diga, diga, pode falar. Não, é isso. Isso aí é um pouco desse histórico. E eu penso assim, depois eu comecei a estudar outras coisas, né? Quando eu via lá, todo mundo Léa, uma professora de português lá, os meninos todos assim, a professora Léa, todo mundo apaixonado. E aí, Léa, você tem uma experiência de escola, não lê daquela bando de menina. Aí eu dizia assim, a gente, na verdade, a gente, o que a Vera e a Isabel fizeram na época? Elas construíram uma, um currículo, é possível isso, né? Uma disciplina diversificada. Aí a gente criou a disciplina, era a expressão corporal, não era Léa. Aí Léa, aí era bacana a metodologia, não era? A união, né? A gente criava o conteúdo, aí Isabel, Vera me incentivavam muito para poder, e depois Gal chegou, né? E me incentivava muito para a gente poder juntar o conhecimento acadêmico com a arte. Essa era a grande história que a gente queria construir. A gente construiu no Soilé, aquelas feiras lindas. Inesquecíveis. Inesquecíveis. E quantas pessoas, quantos artistas a gente reunia. O pessoal daqui de Piau todo, assim, nas versões, já entrando no ano 2000, porque isso aí foi na década de 90, né? Início da década de 90, né? A gente chegou em 2000, já tinha algumas versões dessa Feira Cultural do Academos. E uma das últimas aí, teve Fauzi, Maron, que é uma expressão artística aqui na nossa cidade, né? Um filho da terra, um artista conhecido, que foi, partiu para outra dimensão, muito jovem. Mas Fauzi já trazia essa dimensão, assim, do reciclado, né? Com ele, né? Não foi ler. Ele disse, não, vamos renovar com o material. A gente gastava muito com aqueles materiais, todo mundo, né? Tinha que investir muito nas roupas. Ele disse, não, vamos investir no reciclado, no lixo. Transformar o lixo em arte. E aí a gente fez, olha esses meninos, Paulinho Barbosa, Fauzi Maron. Isso a gente já estava no Academos, não era Léa Lourguinha, já estava todo mundo lá. Aí esses meninos vieram, esses artistas vieram para o Academos trabalhar lá com a gente. Foi muito lindo. Dante Teixeira foi, Juvino apareceu. Nessa época eu dava aula de dança, eu trabalhava com adultos também. Juvino, que é músico hoje, que vocês devem conhecer. Ele já era menino, novo aqui em Piaú, mas talentoso já e tal. Foi para Salvador e tal, de que vôo por lá. Então, foi assim, foi um momento realmente especial, né, Léa? Muito especial. Muito. No Academos, naquelas feiras, naquela reunião, naqueles encontros. Doriana, Dori Caetano, né? Doriana, ela daquilo que é o também artista plástico. Estou tentando me lembrar aqui do pessoal. Fizemos uma homenagem a Antônio José, Rony Matos, nosso aluno, que hoje é um artista. Rony. Trabalha com perucas e maquiagem, maquiador, né? E assim, meu filho, o Príncipe, estudou artes, né? Ele gosta dessa parte de pintura, ele é tatuador e pinta também telas. Então, toda essa geração da época do Academos. E hoje a gente olha esses meninos assim, muitos, quando vê a gente, identifica logo. Tia Mel, imagino que com o Léa seja a mesma coisa. É, Léa. Com certeza. E lá eu tive o estímulo incentivo por parte de Gal, mesmo, para dizer, Mel, continua, vai estudar, faz o vestibular aí, aqui em Giquet, pertinho na UESB. Dizendo, é legal, eu não tenho tempo de estudar. Eu trabalho oito horas aqui, todos os dias, e tenho dois filhos pequenos. Como é que eu vou estudar? Ela tenta de qualquer jeito aí. Eu tentei e passei. Ótimo. As feiras, faziam com que eu estudasse as feiras culturais. Eu me debruçava. Na era Léa, eu passava um monte de coisa para os meninos estudarem. Gilda. E aí a gente ia estudar aquilo ali. Quando eu fui fazer o vestibular, redação, e não tive problema com redação, não tive problema com história, com língua portuguesa, entrei. Em pedagogia não é. Camiei, camiei, camiei. E hoje eu vivo assim, com muita saudade daquele tempo. Hoje eu já trabalho em outra área, eu trabalho com psicanálise, mas tudo meu tem que ter educação e arte também. E trabalho com crianças especiais que tem aqui em Piauí, a escola, né? O CAPO, o Centro de Apoio Pedagógico. Eu fiz um curso de Piauí. E tudo, tudo que eu aprendi na minha vida, hoje, eu coloco nessa prática. É o que eu sei fazer. Tudo que eu aprendi no acadêmio, eu faço lá no CAPO. E aí, como fazer? Eu não sei direito, mas aí, quando a gente vê o que acontece com a educação hoje, está se trabalhando muito com a aprendizagem criativa. E a aprendizagem criativa, hoje, é o quê? Tem toda uma... Eu pensava que era só a questão da arte, mas não é. Tem também a relação com a tecnologia. Então, é uma arte dentro desse contexto da tecnologia. É muito interessante a aprendizagem criativa, né? Que são os micromundos, os programas de computadores, hoje, que estão fazendo parte da metodologia, de uma espécie de... Não, não é nem metodologia. É um... Está dentro do currículo, né? Faz parte mesmo do... Hoje, afentando. O Estado está tentando fazer parte disso, né, Léa? Dessa questão da... Com certeza. Criaram residências, os professores fazem curso nessas residências virtuais e trazem essa dimensão da cultura digital, cultura tecnológica, uma metodologia que a gente possa aprender, né? Sem medo de errar. Pode errar. O erro faz parte. Então, quando a gente vê, é bem dentro da concepção da educação petiana, né? Acho que o erro faz parte do processo de aprendizagem. E hoje, a gente vê, naquela época, a gente... Meu Deus do céu! A gente... A gente queria desinofar tudo, fazer tudo diferente, sair daquela escola tradicional que a gente não aguentava, queria fazer o diferente. E até hoje, a gente vê que já teve uma grande mudança, né, Léa? Eu acho que a Léa pode falar sobre isso. Léa, como gestora educacional, Léa, pode nos falar sobre isso. Quanta mudança, né, Léa? Quanto avanço. Ao mesmo tempo que ainda precisa mais, né? Então, eu já falei demais. Daqui a pouco eu falo mais... Ô, Mel, minha conexão, ela caiu. Ah, caiu? Mas não tem problema. E aí, vai? Deixa eu pedir só a quem está acompanhando para desligar o microfone. Para a gente não ter essas interferências. Se estiver acompanhando, não fala. O de minha irmã, né? Tá? O microfone dela está desligado. Léa, tu está acompanhando pelo computador, né, Léa? É, eu vou ter que... Eu vou sair e vou entrar de novo. Ele está aparecendo duas vezes aqui, né? Isso. Aí, eu estou na dúvida se tu está no computador ou tu está utilizando o celular também. Aí, agora lá. Abra o microfone. Está me ouvindo agora? Aí, agora está só uma imagem. Porque se tu estiver utilizando computador e celular, ele dá interferência. Eu vou ter que... Espera aí. Aí, tu apita só para o nome. Pronto? Pronto. Ok? Está ok. Beleza, vamos lá. Eu perdi uma parte aí, viu? Me desculpe, Hermelo. Mas porque caiu minha conexão. Mas não tem problema. Vamos lá. Vamos seguir para o segundo bloco agora, né? Vamos entrar especificamente agora no tema que é a importância da cultura na educação. E aí, eu gostaria que Léa, faça continuidade, já que a gente deixou Mel falando à vontade aí. Aí, agora Léa, iniciei o segundo bloco falando um pouquinho sobre a importância da cultura na educação. Olha só, acho que no primeiro momento eu falei assim, eu tenho algumas críticas, né? Eu creio que eu acho melhor a gente tratar sobre essa questão mais sobre a nossa vivência aqui em Piauí, nossa realidade, porque eu acho que cada lugar tem realidades que são parecidas, mas também tem realidades que são bem diferentes. A gente sabe que Piauí é assim, é um berço cultural. Se a gente for perceber, nós temos grandes artistas aqui, pessoas que têm um nome, pessoas que já estão aí, né? Bem crescidos na área da cultura. Mas só que assim, eu vejo em Piauí, agora vem minha crítica, muito deslocada, eu estou falando centro cultural, tá? Não estou falando escola, educação. Porque se você for perceber, é como o Mel falou, lá no CAP, eu sei trabalhos belíssimos que o CAP tem, lá enquanto escola, enquanto cultura dentro da escola. Você sabe, Maiane sabe, Mel sabe, que a história do colégio modelo é uma história extremamente cultural. atual, estava aí também, até Antônio Rosa estava aqui, mas acho que ele se perdeu aí também na conexão. Antônio Rosa também sabe disso. Nós temos uma história longa, muito longa, desde quando foi fundado o colégio modelo, Luiz Eduardo Magalhães, que a gente tem uma história cultural na cidade. Só que a minha crítica em relação à cultura e educação da IPAU é que IPAU, enquanto gestão, e aí eu falo de todas, não abraça a cultura dentro das escolas. Tá entendendo? E é essa crítica que eu faço. Uma vez eu tive uma discussão muito séria com alguém que, com uma pessoa ligada à questão da arte, justamente quando eu fiz essa crítica. porque é muito fácil a gente pegar e falar assim, rotular os adolescentes das cidades, dizer assim, ah, mas o adolescente só escuta pagodão, só quer dançar o paredão, bota o short curto, sobe e não... Tá, mas você leva a cultura para esse adolescente? A gestão está levando a cultura para esse adolescente? Tá entendendo? E quando eu fui fazer essa crítica, não gostaram. E também eu disse e digo, eu acho que a questão cultural de Piau muito batizada. Só que nós temos jovens na periferia que são grandes artistas. Eu sei porque eu descubro diariamente grandes artistas na escola onde eu atuo. A Aiane sabe disso também. Nós temos histórias de meninos que são atores, que hoje estão na UESB, Caio, Caio Braga. Eu acho que a gente tem até uma questão que eu estava fazendo análise essa semana, que a gente vê os grandes atores e sempre quando eles vão comentar a história de vida, eles dizem, ah, porque eu fazia teatro na escola. Não, porque eu apresentava na escola. Ninguém nunca entra para falar de uma história de vida dizendo, não, eu comecei no teatro. Não entra. Você vê Wagner Moura e tantos outros grandes artistas que a gente tem. Se você vê a história de vida deles, é a história que começaram a fazer no teatro na escola. Uma Mel, com uma Lea, está entendendo? Eu até anotei aqui, para não esquecer, Mel, não sei se você lembra, nós fizemos no Academos Morte e Vida Severina. de João Cabral de Melo Neto, que quem foi o ator principal foi Marcos. Marcos, ele é filho de Marcos também. É porque eu não lembro o sobrenome dele, mas é inesquecível. Essas coisas marcam a vida da gente, né? E eu lembro que o filho de Euclides, doutor Euclides, é o que é advogado, eu esqueci o nome dele agora. Marcelo. Marcelo? Sim, ele, Marcelo, ele levantou, aplaudiu e disse assim, eu nunca vi nenhuma atuação de Morte e Vida Severina como eu acabei de presenciar. E esse Marcos, ele é professor do Celestino Abitenkut, né? Ele, hoje, é professor da área de exatas, não tem nem nada a ver. O menino foi incrível e eu achava que Marcos ia fazer teatro, né? Que ele conseguiu memorizar Morte e Vida Severina, que é uma ótima, né? É enorme. Então, minha crítica é essa, é muito fácil rotular, mas a cidade está levando cultura para esses alunos? Porque eu digo assim, Ivan, e as pessoas, se você hoje perguntar a alunos que passaram por mim, na minha história profissional, e perguntar o que foi a Semana de Arte Moderna, ou o que foi as vanguardas europeias, tá entendendo? Ou o modernismo, ou a questão, sabe, eles vão ter alguma coisa na cabeça, porque eu utilizo a literatura como metodologia de projetos. Eu tenho um projeto, esse projeto que eu, né, comecei lá em Salvador e morria de medo de fazer aqui em Piauú, que são os projetos da Semana de Arte Moderna e das vanguardas europeias, que é a literatura viva, que esses meninos ensinam, eles fazem adaptações de ícones da literatura e que você fica assim, são alunos, como é que esses meninos conseguiram fazer isso? Mas porque ninguém vai na escola ver. A Lé não convida? Como se a cultura não entra, a cultura da cidade não entra na escola pública? Então, assim, eu sempre faço essa crítica, eu digo que a cultura de Piauú, ela sempre foi muito elitizada, sempre foi muito para um pequeno grupo, né? E outra coisa, me perdoe, eu acho que é o espaço que a gente tem para melhorar tudo, né? Exemplo, eu nunca fui convidada para nenhuma aprendizagem sobre a união sobre cultura e educação ou cultura que eu estou sendo convidada, é hoje, é com você, tá entendendo? Então, assim, por quê? Mas Lé faz cultura diariamente na escola onde ela trabalha. Eu tenho 33 anos de educação, eu tenho 33 anos que eu acoplo a educação, a cultura, tá entendendo? Comecei, como o Mel falou, não sei se o Mel lembra também no colégio Mário Santo Antônio, né? Nós fizemos a peça, Romeu e Julieta, que a Disa, claro, né? lindíssima foi a Julieta, lógico, né? E que a gente teve um prejuízo e depois tivemos que fazer uma festa por causa do vestido da noiva que tinha sujado, né? E a Disa, uma excelente atriz e a gente, eu trabalho desde sempre com arte e cultura e educação. Então, assim, é outra crítica que eu faço toda vez que eu vou assistir a alguma coisa ligada à cultura em Piauú sempre tem envolvido a questão da bebida, do cigarro. Eu faço essa crítica, também foi outra discussão que eu tive que teve um evento cultural na praça onde as pessoas pegavam o microfone para apresentar o evento com uma lata de cerveja. Eu não acho que isso seja legal. Eu não acho, tá entendendo? Eu acho que cultura é cultura, lazer é de outra forma, tá? E são vários tipos de lazeres, porque a cultura também é um lazer, certo? Mas a gente tem que levar a cultura de uma forma mais certa na cidade, tá entendendo? Hoje a gente tem até um espaço que eu quero deixar agora, Mel, como gestora, que a gente tem lá um tia matrão, um anfiteatro que a gente tem no colégio lá, no complexo integrado, tá entendendo? E assim, não sei se vocês sabem disso, e eu gosto de tornar essas coisas públicas, principalmente enquanto gestora, que a biblioteca do complexo integrado e o teatro, eles são públicos, né? Inclusive, eles fazem parte da comunidade, assim como a escola. Então, a comunidade pode levar qualquer tipo de cultura pra dentro da escola. A gente tem um teatro com acústica maravilhosa, com iluminação maravilhosa, já colocamos ar-condicionados também, né? Lá no teatro. Então, assim, o que eu vejo, me perdoe, eu espero que, nessa nova etapa de vocês, que eu acho que você é uma pessoa muito ligada a isso, muito séria, tá entendendo? Que traga aquela cultura, Mel, aquela casa da cultura, de antes pra agora. Não que eu queira reviver o passado, não é isso. Mas eu tô falando de seriedade, quando o pessoal da Casa da Cultura trazia belas peças daqui que a gente tinha assistido no Celestina, que nem teatro, tinha, não sei se não, né? A gente tinha assistido no Celestina, as peças maravilhosas. E a gente parar de rotular o aluno, o jovem, como aquele jovem, aquele aluno que só gosta de ouvir paredão. Ei, Bruno! Bruno! Bruno tá doido. Beijo! Leia! Beijo, não! Senta aí! Adoro! Senta! E aí, essa questão de rotular esse menino, porque se a gente leva a cultura pra ele, ele aprende cultura. Eu me lembro também só uma parte aqui que eu, quando eu tava fazendo inglês, letras com ênfas em inglês no USB, que eu tive uma professora maravilhosa, né? E ela ensinou uma técnica de como levar o inglês pra escola pública através da música, né? E assim, super interessante. E os meninos, assim, que música se leva, né? Pra... Aí a gente fica assim, eu disse, eu vou levar Scorpions. Eles nunca tinham ouvido falar em Scorpions. levei, eles amaram, hoje eu tenho alunos que são apaixonados pela banda, tá entendendo? Então, assim, a gente tem que levar, a gente tem que apresentar, não é rotular e sair rotulando, nem dizer, eu sou cultural, mas aquele aluno ali só gosta de ouvir paredão, tá entendendo? Só gosta de ouvir baixaria, só gosta, né? Não é isso, leva que ele gosta, leva porque quando ele conhece, quando ele tem a aproximação e ele compreende que é o mais importante, né? Ele compreende que através da escola ele pode ter acesso, que ele tem sim possibilidade de ter acesso, que ele também faz parte da sociedade. Quando eles descobrem isso, é belíssimo, porque eles se integram, tá entendendo? Na cultura. Então, a minha crítica que eu acho é essa. Pode falar, Eu acho super válida essa sua crítica porque essa é a realidade que a gente vê aqui em Viagra, né? E a gente viu muito essa realidade aqui desde aquela época quando Ivan ainda era menino e estudava no Príncipe e a gente já já a gente já pensava nessa inclusão desses meninos mais danados, né? Esses meninos que davam mais trabalho, os meninos mais problemáticos. Então, era assim que a gente conseguia cativar eles, né? Porque a gente falava a mesma linguagem que a arte e a cultura artística tem essa capacidade, né? de interagir, de interagir, de incluir todo mundo, de aceitar o diferente, né? E aí, nesse ponto eu trago você falando aí eu me lembrei da passagem de um filme não sei se vocês já viram Os Muros da Escola o filme de vocês que justamente esses muros da escola fala justamente desse apartheid social dessa separação que nessa época existia muito lá que era devia ser ali década de 90 2000 por aí início do século XXI mas bem lá no início e ainda existia isso a segregação o preconceito que vinha com a própria que vem às vezes com o próprio aluno ele não consegue resolver aquilo se não tiver um professor ou mediador que possa ajudar nesse momento a ele se aceitar do jeito que ele é então, nesse filme tinha um um rapaz um aluno que ele era negro e ele era muito assim agressivo com todo mundo até que o professor chama a mãe e o irmão dele eles eram africanos não me lembro bem de qual país mas eles começam aí a mãe não falava o francês nem o inglês mas o irmão falava e aí eles tentam a questão de linguagem eles tentam uma comunicação e o professor passa um trabalho de arte que era um trabalho foi um trabalho de fotografia pediu para ele fotografar as coisas que fossem importantes para ele e ele vai fotografar ele mesmo as tatuagens dele fotografa a mãe dele dizendo assim botando a mão dizendo que não queria ser que não gostava de ser fotografada situações dos amigos dele e aí o professor incentiva ele a construir textos ele já era ele já estava escrevendo na língua francesa e no inglês aí ele vai e digita pequenos textos o professor fica tão apaixonado porque ele faz um painel na escola e convida todo mundo e diz gente eu apresento a vocês esse artista nosso então assim olha um cara que era agressivo mal resolvido não estava estudando não estava aprendendo não estava fazendo nada então ele se sentiu pertencente então acho que a cultura artística principalmente tem esse poder e também eu acho que através da arte as pessoas também elas elas decidem a respeitar uns aos outros nas posições delas populares a questão étnica a questão sexual a questão cultural quantos meninos são às vezes taxados porque gostam de uma banda mais assim de rock pesado tudo bem que a gente sabe que rola pode ter droga nesse tipo de situação mas também tem droga em outro tipo de situação às vezes que nem parece que tem mas tem o importante é a gente claro orientar essas crianças esses jovens para não misturar as coisas uma coisa é a expressão é você ser você mesmo e outra coisa é você ficar usando droga para fugir de quem você é mesmo e usar a arte ou seja lá o que for a música ou o teatro como uma desculpa para resolver suas questões que não está bem está se sentindo excluído está se sentindo mal amado e aí entra mas então aí que o Leia trouxe esse ponto aí que eu acho que é a articulação mesmo da cultura da cultura artística principalmente que vai trazer a cultura de uma dimensão mais ampla que é a dimensão simbólica que é o respeito pelo outro o respeito pela diferença é o que eu mais gosto da cultura e nessa época que a gente fundou a Casa da Cultura aqui em Piau foi preciso alitizar a Casa da Cultura para a gente ser aceito porque assim eu vim de uma família minha família meus pais meu pai sempre gostou muito de arte meu pai era um boêmio e o que dava condição a meu pai ser um boêmio sem ser excluído da sociedade é que ele trabalhava como tabelião trabalhou 50 anos como tabelião e excelente tabelião e se tornou um escritor na época ele conta essa história que ele estudou o que hoje corresponde ao Fundamental 1 ele estudou só até o quinto ano e depois se tornou escritor como é que pode escrevia melhor do que muita gente acadêmica hoje então assim mas meu pai ele tinha a ver a artística dele ele gostava da boemia mas ele tinha respeito na comunidade mas muitos jovens que às vezes começam nesse caminho aí do teatro da música das artes eles são discriminados porque porque já aproxima desse contexto né de muita liberdade tal típico também muitas vezes da adolescência e o que é que acontece nesse contexto é importante foi importante que a Casa da Cultura se elitizasse para ser respeitada porque se não tivesse por exemplo doutor Cândido doutor da Socorro os doutores ali na frente a gente não ia conseguir fazer o que a gente fez a América sabe muito bem disso Fauzi sabia disso a gente que estava ali né naquela luta eu estava vindo em Salvador eu era acostumada como eu falei com vocês eu estudei na UFBA imagina escola de dança artes todo mundo super liberado aí eu chegava com aquele preconceito eu recém-casada com filhos crianças ainda mas graças a Deus eu consegui viver vivenciar a minha arte aqui em Piau o meu amor minha paixão pela arte e graças a Deus sempre fui muito feliz por isso e realizada mas não foi fácil a gente tinha discriminação discriminação a questão sexual a questão do problema das drogas se falava muito e vários problemas que se acontecem em todo em todo o contexto então precisou ser alitizada só que o que acontece tudo na vida é assim né começou a alitizada daqui a pouco mudou tudo quando o Fauzi entrou Fauzi, Rogério Ferrari o pessoal que era mais pop né mais assim mais democrático mais aberto mais polvão dizia não vamos parar com essa alitizada aqui a gente tudo bem a elite fica mas bora bora abrir a Casa da Cultura para o povo e foi aí que a gente teve um grande apoio né de cidadão daqui de Piau um deles foi esse cidadão que você citou aí Marcelo Teixeira Marcelo e Patrício irmão deles cederam aquele espaço onde hoje é eu acho que é o Shopping do Lar que foi antigamente uma casa comercial aqui em Piau que teve um incêndio e aí ficou fechado um tempão e esse espaço eu não sei se era deles ou se eles eram responsáveis eu não sei o que foi eu sei que na época Zé Mota ajudou a gente lá da prefeitura ele estava prefeito na época ele ajudava a gente assim nas necessidades para pagar a conta de água de luz que a gente gastava naquela sala e a gente ali a gente levou Sebastião Salgado gente a exposição que o Sebastião Salgado deu para o MST na época o MST doou para a Casa da Cultura colocou lá os painéis todos daquelas fotos Sebastião Salgado aquelas fotos enormes um sucesso tinha aula de capoeira lá tinha aula de música teve uma família que doou um piano teve todas tiveram todas houveram todas essas doações esse acervo depois se perdeu a gente não sabe o piano até hoje eu não sei onde preparar esse piano mas isso foi numa época anterior a que eu estava na gestão eu ainda era voluntária nessa época depois eu me tornei me colocaram lá como presidente no ano 2000 nessa virada do ano 2000 e a gente tentou realmente democratizar tentou abrir a Casa da Cultura mas era uma dificuldade a gente conseguia um salário mínimo pela prefeitura para poder pagar uma pessoa para ficar lá direto que na época era Marconi Vieira que hoje é professor de literatura de letras lá em Itacaré pelo estado Paulinho Barbosa também deu uma maior força lá mas era assim a gente tinha que ter cuidado porque qualquer coisa que juntava quando juntava muita gente era uma confusão mas enfim a gente conseguiu sobreviver assim durante um bom tempo aí chamamos novamente a Fundação Cultural fizemos muitos trabalhos interessantes depois o pessoal foi saindo saia não sei quem saia não sei quem saia não sei quem trabalho voluntário eu tinha que cuidar da minha vida eu tinha que estudar aí eu disse gente vamos resolver isso o museu o museu ficou lá na era ali na câmara desde aquela época a gente ficava tentando segurar o museu ali porque a gente sabia que no dia que o museu saísse dali ia se perder como até hoje está esquartejado agora que parece que juntou lá naquele espaço cultural hoje que é o mercado da feira o mercadão parece que está todo lá não sei porque levou uma época que ficava na biblioteca municipal a biblioteca fechada as peças do museu todas ao ar livre jogado lá não tem olha foi uma loucura essa época da transição do governo de Zé Mota para o governo de José Mendonça e nós fomos lá lembrando que eu fui com o Dante comecei com a professora Vanda Laene pedindo mostrando nosso calendário cultural nós tínhamos tudo nós tínhamos apresentado censo cultural várias coisas que precisavam ser né trabalhadas essa parte mesmo de organização dessa casa da cultura que já era então uma entidade já tinha uns dez anos já que havia sido fundada então para você ver a gente tentou só que o projeto nosso ficou endaventado e eu não tinha mais ninguém ao meu lado todo mundo se afastou porque todo mundo também tinha que trabalhar Marconi foi estudar Paulinho foi ensinar Fauzi faleceu Rogério foi embora o que era mais Lurdinha estava também trabalhando eu e Lurdinha trabalhando no acadêmio nessa época então a gente não pôde segurar só isso aí o que é que eu fiz tinha um contador na época da casa da cultura eu fui lá seu Hilário seu Hilário eu vou fazer o seguinte tudo que eu tenho que fazer me orienta aqui eu estava como presidente minha responsabilidade era muito grande antes também disso teve um desmembramento antes disso aí houve uma mudança porque mudou de presidente para coordenadores aí eram vários coordenadores mas aí depois só não foi embora eu fiquei só aí eu digo o jeito é desativar um dia alguém vai chegar e ativar que foi o que aconteceu Lurdinha ativou e aí deu continuidade mas o papel da cultura na comunidade é fundamental eu acho que o museu é uma luta Ivan você que está aí na frente da casa da cultura né Lé o museu é assim tem que ser uma luta tem que ser na minha visão tem que ser a bandeira da casa da cultura tem que ser o museu do lado da dor porque o museu é uma instituição organizada ela tem tudo tem o museu existe né como é como atividade também só precisa de um espaço para poder organizar ele até começar até no espaço virtual quem sabe né uma sugestão eu dou aí agora e convidar né convidar aí a escola pública para fazer parte disso aí também nas escolas né para fazer parte disso porque a gente tem professores maravilhosos né da área que é o Bione vocês sabem né o Bione é maravilhoso ele super engajado nessas questões também culturais e políticas né e que pode sempre falar do museu porque ele também cooperou e tal né ele tem o mestrado dele a tese a defesa foi né doutor Euclides e assim sim ele tem um muito muito acervo e a Bione super fala nisso sempre sobre a questão do museu então vale vale lembrar o Bione aí para trazer viu Ivan para um bate-papo porque vale a pena vale muito a pena vale a pena porque a gente fica olhando assim o museu do lavrador né porque fala justamente né dessa base social que é a nossa região nossa cidade e na época quem organizou isso foi o Cris Neto né isso organizou isso tudo e ele realmente foi uma um trabalho imenso que ele teve eu tive a oportunidade o privilégio de levá-lo lá no espaço e ele me ajudar na catalogação me contando a história de tudo e eu passei tudo isso Denise tem isso esse material todo e acrescido já de mais pesquisas dela em relação a isso Demirio Teixeira filha dele que também luta muito por isso e a gente vê que mesmo com toda a força que nós tivemos assim durante um período a força da elite depois a força da academia a UESC eu não sei te dizer exatamente assim é um setor de arquivos da UESC se interessou justamente em fazer esse trabalho com o museu em Viau a diretora de lá veio até aqui e tal Denise sabe muito bem ela deve ter falado sobre isso porque eu não assistia a live toda porque na gravação que eu recebi não tinha essa outra parte teve só como ela falou dos espaços culturais na cidade mas não estava completa então eu não pude ver no dia eu não pude participar mas acredito que ela tenha muita coisa organizada e ela é uma pessoa como ela bem colocou que ela assim é ela é apaixonada acho que é uma das paixões dela também de Denise é a cultura então e ela por ser daqui cidadã empiauense ela tem um carinho muito especial pela cidade então ela tem muita condição e a gente pode para uma sugestão que já está aí né falando coisas que você já você já conhece já sabe mas a nível de só de registrar mesmo a importância né do museu e outra coisa também que eu queria aproveitar e falar aqui é que também a gente sempre tem uma a gente sempre às vezes puxa a brasa para a sardinha da gente né falando uma linguagem popular eu tenho minha irmã eu tenho uma irmã que ela é artista plástica e ela também já partiu para outra já se encontrou com pausa lá no outro mundo mas ela tem um acervo Ivan que eu quero até fazer esse apelo ela tem um acervo e está está guardado dentro de casa eu não sei onde colocar isso está na casa de minha mãe e ela tem muita coisa tem uma cultura muito bonita e eu gostaria muito de fazer esse apelo aqui pedir para a Casa da Cultura de Piau a acolher né me ajudar a de que forma a gente pode estar tratando desse acervo dela Leonor Jaqueira como tem o de Fauzi também que eu soube que está com com algumas amigas aqui que cuidam carinhosamente desse trabalho dele mas assim tem situações aí que a Casa da Cultura já lutava desde aquela época quando a gente fazia esse movimento né de de estar resgatando as obras de arte os artistas chegou um artista aí agora Verônica tudo bom Verônica e então é esse acervo nossa essa riqueza temos aqui de Aú não pode se perder né historicamente então aí colocadas as minhas sugestões pronto ok é só pra gente não 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 sair um pouquinho da temática porque senão a gente cai muito na cultura e esquece a educação é talvez eu 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 veja uma outra temática envolvendo a questão da cultura pra gente conversar mais sobre a Casa da Cultura viu Mel porque aí eu posso estar falando um pouquinho sobre a situação o que é que eu penso né desses tempos da Casa da Cultura a época que você estava vivendo é todo esse movimento que aconteceu até chegar aos dias atuais como é que está a situação hoje eu acho que esse é um é um outro tema a gente teria que ter mais uma hora pra poder falar é uma outra live né mas exatamente eu vou entrar no terceiro bloco que é a questão das perguntas e aí eu queria trazer pra vocês pra que a gente voltasse um pouquinho pro tema né eu acho que é uma informação que com certeza vocês também já devem ter é sobre a questão da do ensino integral e aí eu acho que também pode um pouquinho nós temos aqui na Bahia um exemplo da cidade Madre de Deus foi a cidade em 2019 que conseguiu implementar 100% de ensino integral e eu tô com a matéria aberta aqui ó ela diz assim ó Madre de Deus é o primeiro município do Brasil a adotar educação em tempo integral em toda a rede municipal de ensino o carro-chefe das atividades em torno da sala de aula é o esporte e a cultura e desde que foi implantada a escola integral Madre de Deus isso foi lá em 2019 viu Madre de Deus passou um período de mais de seis meses sem nenhum delito no município só trazendo essa provocação né a gente eu também fiz uma consulta que o plano municipal de educação de Piau né previa ou prevê né e 50% das escolas de Piau a rede municipal até 2024 é 2025 né esteja em escolas integrais e passou-se esses quatro anos e a gente não percebeu nenhuma movimentação nesse sentido a gente vai ter mais quatro anos para implementar um plano de dez anos que ainda não iniciou queria saber a opinião de vocês minha experiência né a escola em tempo integral nossa nós tivemos inicialmente né há um tempo atrás com a gestão da professora Leila Cristina tivemos a escola que não era escola em tempo integral ela era tipo escola integrada que era o dia todo mas era outro tipo de alimentação e aí nós perdemos muitos alunos por causa de uma transição que a escola passou e nos foi imposto pelo né pela pela rede que a escola ou fecharia ou se tornaria escola em tempo integral mesmo porque o projeto do Estado Ivan que ele está realmente fazendo isso é até 2022 se não me engano nós teremos 100% da rede estadual em tempo integral e já temos bastante escolas e vou lhe dizer assim com experiências maravilhosas vou aproveitar a Verônica aqui Verônica ela foi nossa coordenadora da escola eu me lembro aí o título da escola cultural né das culturais Verônica foi nossa coordenadora fez um trabalho perfeito num período né mas aí o projeto não foi adiante não sei nem como é que está a Verão agora mas eu creio que vai retornar a escola cultural né e aí o que que acontece Ivan com a escola em tempo integral a escola em tempo integral nós temos nós nós vivenciamos dois turnos tá os alunos se alimentam na escola eles tem disciplinas diversificadas mas são obrigatórias tá bom então essas disciplinas diversificadas elas estão voltadas para a arte cultura sim tá nós temos aí vai depender do projeto da escola nossa escola hoje desenvolve Verônica teve a oportunidade de conhecer todo o trabalho nossa escola desenvolve oficinas de teatro oficinas de dança oficinas de literatura oficinas de coral inclusive nosso coral é tricampeão da rede estadual pra vocês ter uma ideia de Piau são alunos de Piau o nome do coral é as vozes do CIE né tricampeão estadual quer dizer da rede estadual e isso né na escola na educação e é cultura inclusive o nosso coral vem com uma pegada de coral totalmente diferente do que se vê certo continua batendo na tecla esses meninos essa educação cultural tem que ser vista tem que ser marcada só que pra isso a gente precisa de apoio né não adianta ler tá fazendo cultura dentro da escola se a cidade não apoia né se a casa da cultura não apoia pra esses meninos serem mostrados tá bom então esses alunos eles têm aulas no turno oposto eles ficam na escola eles entram às sete e meia da manhã eles têm um lanche das dez horas tem o almoço que hoje nós temos até técnicos em nutrição pra oferecer um almoço de qualidade pra esses meninos depois às três horas da tarde eles têm outro lanche e saem das escolas às dezesseis e vinte né e aí eles têm as disciplinas da grade curricular comum e tem das disciplinas diversificadas que estão ligadas tanto na atuação de acordo com as disciplinas da grade curricular como a atuação da arte na escola também da arte e cultura também a escola de Piau nossa acho que já é a primeira vez campeã em xadrez da rede estadual são alunos de lá do complexo integral de educação nosso grupo de dança foi bicampeão e vice-campeão também já da rede estadual né então a gente produz arte na educação ela só tem que ser mais vista tá a cidade tem que se interar mais sobre isso inclusive o modelarte que todo mundo pode ir na cidade né é um evento super conhecido são 20 anos de modelarte e em 2019 a professora Ana Márcia ela é mestra ela é mestra em física né nós fizemos uma interdisciplina aí fizemos um artigo esse artigo será publicado no simpósio de física internacional que é física arte e literatura nós usamos a literatura e a arte para mostrar física está dentro da literatura e da arte e apresentamos né no meu facebook tem várias fotos o modelarte né todo voltado para a arte sissense para mostrar que na arte sissense tem disciplina de física só que não é só arte os meninos estudaram isso eu acho que Verônica assistiu esse modelarte também assistiu então a educação está interligada não tem como desvincular a educação da arte e da cultura não existe desvincular isso e a gente trabalha isso o dia inteiro o Mel quando estava falando sobre o filme né do aluno eu lembrei de uma aluna nossa que hoje ela é estudante de teatro da UESB de arte da UESB era uma menina que tinha convulsões mesmo convulsões ela tinha um problema familiar muito sério e toda vez que ela chegava na escola ela tinha convulsões dava sabe ela desmaiava ela ficava muito nervosa ela se cortava né tinha automutilação e tudo isso no primeiro ano e eu dizia todo mundo assim eu vou citar o nome dela porque é o nome comum eu disse deixa a Vanessa comigo quando Vanessa for minha aluna esses eu ainda dizia esses nervosos esses nervosos de Vanessa vai passar tudo e realmente quando ela foi minha aluna no segundo ano eu já conheci já peguei Vanessa para participar do modelagem e eu descobri uma menina que dançava muito mas ela dançava uma expressão corporal perfeita e o professor Leonardo que foi meu aluno no Academos Léo Félix que hoje é professor de dança de teatro de tudo meu companheiro lá na Complexo Integral é um profissional leve para a Casa da Cultura ele é de Biratai mas leve Leonardo para a Casa da Cultura é um artista maravilhoso apesar de estar fazendo educação física mas ele faz o curso técnico de dança em GQA também mas leve porque ele vai produzir coisas que você nem imagina que um rapaz de 21 anos pode produzir certo? e aí eu e Leonardo pegamos Vanessa e a gente disse vamos botar Vanessa aí no modelagem acabou acabaram todas as crises de Vanessa Vanessa hoje é aluna da universidade Vanessa hoje dança Vanessa faz teatro ela atua e é excelente atriz quer dizer se a gente desligar a cultura da arte a gente não descobre isso aí e não descobre o potencial que isso tem na vida de pessoas pode ser o divisor de águas aí na vida de uma pessoa quando ela está dentro da arte dentro da educação ao mesmo tempo e como eu falei gente vou repetir aqui o aluno pode se você apresentar a cultura e a arte para ele e ele perceber que ele é capaz daquilo acabou nossos problemas de droga de violência não vou dizer que vai cessar que vai acabar mas eu com certeza a gente vai ter um ganho muito superior do que a gente está tendo agora então a gente não pode desligar a educação da arte nunca jamais eu sou taxada na escola e aí a gente eu acho que pode falar também sobre isso a gente quando trabalha muito com esse amor com essa questão e junta a arte e cultura ao mesmo tempo e vai trabalhando colocaram o meu nome de professora projeto mas eu amo adoro sabe eu sou totalmente contra o sistema de avaliação que troca nota com aprendizado eu sou radicalmente contra isso eu uso a arte justamente para avaliar meus alunos eu uso a arte para avaliação e saio ganhando com isso porque essa semana no Instagram o menino me marcou o nome dele é Clóvis meu ex-aluno e ele disse assim olha o livro que esse é um Instagram sobre livros que tem olha o livro que eles estão falando aí eu não me esqueço desse livro Capitães da Areia de Jorge Amado porque você mandava a gente ler o tempo inteiro e eu li esse livro porque você começou ele no Instagram comigo conversando e lembrou de mim então eu ganho quando o Leonardo Félix hoje assim para mim que é meu braço direito em arte e cultura na escola hoje é Leonardo ele fala para mim como que eu vou como é que eu vou esquecer de semana de arte moderna não vou eu tive que apresentar e o ano retrasado nós apresentamos o nosso aluno Silas tocando Vila Lobos no palco do colégio apresentando a semana de arte moderna e ele fazendo o papel de Vila Lobos e tocando a música de Vila Lobos então assim a cultura está dentro da escola agora o que a gente precisa Ivan é que vocês cheguem lá dentro com a gente também tá entendendo estejam com a gente a cultura da cidade tem que estar dentro das escolas eu fiz trabalhos belíssimos com os alunos especiais do CAP aquela feira que vocês apresentam na praça em praça pública com os alunos do CAP tá entendendo a gente vê tem muita coisa em Piauú esses meninos produzem a educação produz arte cultura sim basta que esteja aberta aí pra todo mundo entrar e a comunidade esteja dentro da escola também é um convite que eu faço também aí na Casa da Cultura né falei demais quem disse que eu perco eu perco uma atividade escolar quando envolve cultura eu comecei a feira cultural do colégio de Rio Novo foi minha estreia pra arte foi lá foi quando eu comecei a fazer a declamar os poemas de navio negreiro então dali que foi o meu trampolim pra poder participar do chapéu de palha que foram 30 dias de oficina de teatro então assim eu sempre falo que são dois vetores que transformam a vida das pessoas levando cultura que é a escola e a religião a igreja também é outro vetor que também que leva muitos jovens pra o lado das artes eu acho assim que a gente tem a gente tem todas as possibilidades dentro da escola infelizmente a gente não tem essas possibilidades depois dos muros da escola quando a gente sai da escola a gente percebe que a cultura não tem o seu valor que deveria ter e aí a gente fica infelizmente em iniciativas que são iniciativas de pessoas que tem boa vontade que querem fazer mas que não tem os recursos e aí a gestão municipal os governantes tratam a cultura como algo supérfluo e aí uma casa da cultura da época de mel e uma casa da cultura da minha época não tem força pra fazer as coisas sem a gestão cultural que está fazendo também o seu papel então a gente hoje infelizmente a gente tem uma situação não só no município de Piau mas em vários municípios dos interiores da nossa Bahia em que a cultura é tratada como algo que não tem tanta importância e a gente fica numa situação com todas as possibilidades de desenvolver e de transformar as pessoas utilizando esse mecanismo essa ferramenta importantíssima que a gente chama cultura mas a gente fica de pés e mãos atados porque o nosso limite é o limite infelizmente do recurso que a gente tem então como a gente tem pouco recurso a gente acaba fazendo o que? a gente acaba fazendo milagres quando a gente está numa esfera como a Casa da Cultura se a gente não tiver um apoio de um grupo de empresários se a gente não tiver um apoio de uma prefeitura a gente fica realmente restrito então assim quando o Mel fala da questão do Museu do Latrador nós temos projetos para pegar o Museu do Latrador e colocar dentro do Casarão do Zé Américo nós temos projetos de transformar o Casarão do Zé Américo em uma biblioteca municipal só que quando a gente leva isso como pauta para os governantes eles ignoram então assim o que a gente às vezes pede? a gente pede o mínimo a gente pede a manutenção do espaço um funcionário para poder cuidar e por que pareça a gente vem aí há mais de 30 anos recebendo o que? um não entendeu? Mel quer falar um pouquinho sobre essa temática? é só para falar assim um pouco do que eu venho percebendo você falou da educação integral né? Ela falou sobre esse momento atual e eu quando eu me lembro gente há um tempo atrás pouco tempo atrás que não existiam profissionais de arte assim com formação para estar nesse lugar aí como você falou desses meninos que estão na UESB na UESC que estão fazendo dança artes cênicas música eles têm um know-how para poder trabalhar dentro de um lugar assim acadêmico mas também se afirmando enquanto artista com mais ferramentas para isso então eu fico pensando fazendo um aponte agora com a questão da escola e tempo integral e se a gente for pensar na cultura nesse tempo integral por exemplo a Casa da Cultura indo para as escolas conhecendo as escolas as escolas indo para a Casa da Cultura levando seus registros e tudo nós precisamos dessas ferramentas de projetos e aí Lea lembrei agora você também muito importante para dar essa assessoria a gente precisa realmente como você falou Ivan vocês têm já os projetos vocês têm essas ferramentas que vocês já estão capacitados na nossa época naquele tempo era muito amadorismo tanto na Casa da Cultura local aqui na nossa cidade como também nas escolas era amadorismo porque a gente não tinha essa ferramenta essa capacitação para poder estar agilizando isso então hoje nós vemos algumas pessoas elas conseguem hoje até deslanchar mesmo com dificuldade mas conseguem por conta dos projetos culturais que mesmo ainda sendo poucos mesmo como o Ivan falou ainda tem 30 anos a gente está se arrastando nisso mas ainda é melhor do que foi há algum tempo atrás já está um pouco melhor então a gente vê como anda devagar a nossa educação a nossa cultura a nossa arte como passos lentos passos de formiga como dizia Lolo Santos como é lento gente esse processo da gente se humanizar porque se a gente vai deixar de ser agressivo de estar em porta de bar brigando quebrando garrafas machucando gente ao invés de estar fazendo isso a gente está fazendo música está cantando está dançando está fazendo teatro está encontrando com pessoas está namorando está amando está criando está sendo feliz não é muito melhor então mas o ser humano ainda está muito nesse estado ainda de a gente ainda vive nessa barbárie né a gente ainda tem muita barbárie mas a gente tem que acreditar que mesmo devagar a gente está melhorando e você falou da igreja Ivan eu me lembrei também lá do CAP como são alunos especiais a gente tem crianças com transtornos de espectro né autista a gente tem crianças com deficiência visual auditiva deficiência intelectual mas essas crianças na hora que a gente coloca material na mão delas para elas elaborarem para elas sentirem e elas sendo mediadas porque elas podem criar a partir daquela vida eu tenho um aluno lá que ele é um cantor maravilhoso e quem deu essa condição a ele ele tem um espectro de autista foi a família dele a igreja a escola e eu posso colocar o CAP também porque a gente motiva ele é o nosso cantor lá do CAP ele tem um fã-clube no CAP um fã-clube de professores que é a coisa mais linda do mundo esse jovem ele deve ele está agora com 11 anos 10 para 11 anos de idade mas o menino é um talento o pai é músico e a mãe é educadora então eles foram para frente e é assim então esses espaços essas instituições é que tem ajudado se não fosse a igreja a escola onde é que estaria a cultura artística? estaria né porque realmente a arte e cultura nesse país da gente a gente vê como é que está a situação aí né eu estava olhando aqui rapidinho só para concluir quando eu falei para vocês que eu decidi estudar que eu acabei desativando a Casa da Cultura eu tive que fazer isso para estudar eu fui fazer um curso aonde no trabalho de conclusão de curso o que foi que eu trabalhei lá? Casa da Cultura Casa da Cultura e Educação eu só não fui pesquisar o Academos porque eu estava dentro do Academos e era muito envolvimento que eu tinha então eu escolhi outra escola Cleide Rocha foi onde funcionou a Pequeno Príncipe se eu não me engano eu acho que é no mesmo lugar onde funcionou a Pequeno Príncipe e lá eu pesquisei a cultura e a arte dentro da escola e o reflexo da cultura local no caso eu peguei a Casa da Cultura e a escola e aí fiz um levantamento de dados sobre como era que a cultura a arte circulava na escola e o espelho disso aí na comunidade eu fiz um estudo sobre isso tá aqui depois eu vou enviar para a Casa da Cultura porque tá registrado aqui dados da Casa da Cultura nessa minha pesquisa então é isso meu amigo é devagarzinho mas a gente vai caminhando você Ivan o que é que eu diria de você eu te conheço pouco mas eu já te conheço como referência na área entende? não te conheço assim a gente nunca bateu um papo como agora mas como referência da área eu lhe conheço então eu dou para dentro que você está assistindo isso aí com Maiana também né Maiana? ela também ajudando e isso é muito bom que vocês toquem esse barco para frente e pode contar com a ajuda da gente né Lea? deixa eu ver se alguém quer fazer alguma participação fazer alguma pergunta vamos lá quem quiser aí levanta a mão pode avisar aqui no chat alguém quer falar alguma coisa? só só antes da eu tô falando oi alô tá me ouvindo? ah sim porque me empandei a escola da gente não parou culturalmente não só e como o Mel fala puxando a sardinha aqui né a gente já teve a gincana cultural virtual certo? com apresentação de dança de teatro de estátuas vivas quadros já tivemos a gincana cultural nós tivemos uma oficina agora Mel eu não sei se Mel sabe mas é um é um órgão de dança muito importante que tem no Brasil e o professor Leonardo fez a tecnodance virtual e aí com os alunos com os nossos alunos dois vídeos foram cair nesse órgão aí eles publicaram os vídeos dos dois alunos beleza maravilha já está a nível nacional então né e já está a nível nacional e agora a gente está em pandemia mas a gente não para com o projeto está vendo aqui sim em poesia imagens versos e prosas é um concurso é um concurso que a gente está agora virtual né porque a gente não pode perder esse contato com aluno de jeito nenhum nunca jamais e a gente está com esse concurso aí e sigam nosso instagram tá arroba se eu estou seguindo o instagram estou acompanhando tudo viu Lé a gente não para quando saem os vídeos lá de dança eu estou acompanhando tudo está pensando que eu não estou também antenada não estou ótimo e vou dizer aqui Mayane eu acho que Ivan foi meu aluno eu sei Ivan foi porque Bruna fala assim minha mãe você tem que ver quem não foi seu aluno porque quem foi todo mundo né Ivan foi meu aluno quando você falou navio negreiro navio negreiro do foi seu aluno então assim parabenizar também né pela coragem de assumir porque Mayane eu já sei que é muito corajosa né nossa é porque eu sou apaixonada por ela ela sabe disso né chamei a parte mas assim meus parabéns Ivan conte comigo em qualquer momento qualquer hora mas sabe que eu sou super disponível quando se trata de educação arte e cultura viu considerações finais Mel então eu acho que eu já falei assim quase tudo que eu pensei em falar eu quando começo a falar eu não quero parar então é isso Ivan é é incentivar realmente essa conexão de entre a a cultura local né a arte a local e hoje com a internet a gente tem essa dimensão né a nível nacional e até internacional hoje está se quebrando esses muros da escola graças a Deus e a internet a ciência a tecnologia os muros da escola estão sendo quebrados e realmente através disso aí da internet a gente está podendo mostrar né o trabalho desses alunos então é preciso abraçar isso é preciso divulgar isso eu vou seguir Léa o Instagram trabalhando da escola do colégio modelo e embora eu não esteja na ativa muito assim eu já estou quase me aposentando né da educação mas não da vida na vida eu estou o tempo todo criando escrevendo também participando eu quero acompanhar e e isso aí podem contar comigo eu agradeço demais por essa oportunidade de poder falar sobre isso poder falar um pouquinho da história faz parte da história da gente como foi bem colocado aqui por todos nós que todos nós aqui Léa, Ivan eu que falamos aqui temos uma ligação que veio da escola né e fizemos essa a nossa vida nossa profissão nossa vida ligada também com a arte com a cultura então eu acho que se a gente teve essa experiência e viveu isso imagina nossos alunos né e esses jovens que estão aí hoje tão talentosos com essa ferramenta que é a internet né então parabéns a Casa da Cultura e muito obrigada um beijão pra você Léa adorei conversar com você ver que você está na ativa que você está a mesma Léa só que numa versão mais conectada com a internet agora né e fazendo belíssimos trabalhos com esses alunos Ivan eu quero conhecer mais essa Casa da Cultura viu Ivan de hoje que eu não conheço direito eu mesmo estou afastada mas agora que você me chamou meu amigo aí agora eu vou eu vou procurar saber vou entrar em contato né certo considerações mais léa é é assim tá me ouvindo né porque eu estou super feliz me sinto super honrada pelo convite sinceramente de todo o coração sabe né quando eu fico calada é porque eu não gostei mas quando eu falo um bocado né Maia porque eu gostei muito quando eu expresso que eu gostei é porque eu gostei assim do fundo do coração mesmo então assim eu me coloco à disposição coloco o colégio também vão à disposição inclusive quando acho que foi o Mel que falou você não me recorda desculpe é de que a escola integral também recebe a comunidade para cursos inclusive é que é candidato agora que você falou o nome dele neste instante Vicente Andrade Vicente Vicente já fez vários cursos lá no colégio várias oficinas né é Verônica também já entende essa questão da escola integral porque foi coordenadora de lá da escola cultural né então assim a casa da cultura pode e deve ir colaborar com o complexo integral de educação de Piau as portas estão abertas para entender o anfiteatro está lá né é um super agradável para se apresentar qualquer coisa está a certa casa da cultura no momento que vocês quiserem e estou super feliz por ter sido convidada e me sinto honrada de estar nesse momento aqui sempre que precisar viu um abraço grande mesmo assim véu um beijo Mayane é sua mãe né Mel que está aí é a minha mãe ela né isso a minha sim a minha tinha visto um beijo e Bruno ele sabe que eu sou apaixonada por ele inclusive xará da minha Bruna né viu então assim super feliz por esse momento viu Ivan muito obrigada pelo convite é só falar para vocês que assim a gente quanto casa da cultura a gente está bem antenado com o que está acontecendo inclusive Verônica que está aqui ela é a tesoureira da casa da cultura e ela ela vem do coletivo cultural que foi um movimento em que a casa da cultura foi restabelecida pelo coletivo cultural então lá do coletivo cultural a gente tem Verônica a gente tem Vicente logo quando chegou aqui em Piau Paulo que também é professor lá no CIEI Paulo veio de Salvador então assim a gente conseguiu dentro do coletivo cultural fazer uma força lá em 2016 em que a gente conseguiu trazer a casa da cultura a gente reativou o CNPJ da casa da cultura da época de mel então esse CNPJ é o mesmo então eu estou com as atas com a parte de história da casa da cultura toda guardada está toda aqui comigo e a gente está bem antenado com relação ao que vem acontecendo nas escolas nos bairros e a gente infelizmente a gente não tem ainda dentro do município a última fase do sistema da lei do sistema municipal de cultura que de 2016 para cá a gente vem lutando em duas frentes a gente vem lutando para que as políticas elas se concretizem que é uma frente muito complicada e muito difícil que aí ela mexe com a vontade do poder público e vem também lutando muito na parte burocrática e na parte burocrática a gente conseguiu avançar bastante então a gente conseguiu aprovar em 2017 a lei do sistema municipal de cultura a gente conseguiu recentemente agora aprovar o fundo municipal de cultura o conselho municipal de cultura também foi uma luta também da casa da cura e do coletivo a gente tem Verônica que é suplente de conselheiro Vicente que é conselheiro a gente tem Manuel de Jesus que é secretário da casa da cura também é conselheiro a gente tem Márcio Barreto que é conselheiro então assim a gente conseguiu dentro do movimento do coletivo rural meio que estruturar a parte legal da cultura de Biel então a gente tem hoje todo esse sistema bem formatado com pessoas da cultura que vieram desse movimento do coletivo rural fazendo um bloco a gente tem um bloco hoje de pessoas envolvidas com a cultura e isso está nos fortalecendo então assim quando eu quanto casa da cultura faço esse movimento de também estar chamando convidando pessoas que estão envolvidas para a cultura é para dizer para vocês para a Mel dizer para a Léa que vocês fazem parte dessa história vocês estão trabalhando estão antenados vocês querendo ou não às vezes está distante mas está sempre buscando conversar ou discutir ou debater cultura do município e a gente quer que a gente se você se aproxime também da casa da cultura que a gente consiga se unir de certa forma quanto mais fortalecido nós estivermos mais a gente vai conseguir cobrar a gente vai conseguir conquistar coisas junto à cultura então esse é o grande objetivo a gente tentar unir educação e cultura esporte e cultura dentro das dimensões da cultura a gente tem que buscar realmente se fortalecer então eu agradeço muitíssimo a participação de vocês esse vídeo ele está sendo gravado eu vou editar e vou disponibilizar no youtube da casa da cultura depois eu envio o link para vocês para que vocês também compartilhem peça aí o máximo de pessoas para poder se inscrever no canal do casa da cultura no youtube e também no site do casa da cultura www.catuip.com então é isso muito obrigado boa noite para vocês e cuidem-se a gente está vivendo aí tempos difíceis mas a gente tem que resistir tchau tchau obrigada gente boa noite beijoninha Gonçalves Vel e Maiana tchau tchau Leia tchau 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 tchau